juntei pintinhos de idades diferentes e deu problema olá meus amigos um grande abraço, Sano Ribeiro falando vamos para mais um vídeo, criação de galinha caipira de A a Z espero que você tenha gostado do tema, se isso aconteceu curte o vídeo, compartilha, fica no vídeo até o final e não deixe de se inscrever, vamos para o vídeo a pergunta do nosso amigo, como você viu no título aí, é estou com pintinhos, idades diferentes, coloquei junto e estão brigando então ele já tinha alguns pintinhos, pode ter comprado aí uns 15 dias atrás comprou mais pintinhos hoje, colocou junto e eles não estão se dando bem, não estão se adaptando então vamos lá, existem algumas coisas que a gente precisa saber que primeiro, lotes separados devem ser criados de forma separada pronto, esse é o ideal eu comprei um lote hoje, vou comprar outro daqui a 30 dias vou comprar outro daqui a 15 dias vou comprar outro daqui a, sei lá, 60 dias não importa, o ideal é que lotes diferentes sejam criados separados às vezes você não tem a condição porque você não tem dois locais às vezes você não sabia disso, ok quando você mistura animais de idades diferentes você tem grande chance de ter problema de desenvolvimento ou grande chance de ter problema que os menores não sobrevivam o que é que acontece? quando você bota animais juntos, o mais velho sempre, entre aspas quase sempre, então vou botar assim, quase sempre é mais forte então o animal mais forte vai sempre subjugar o animal mais fraco o mais forte vai comer mais, vai gerar mais fezes vai ocupar mais espaço e os pequenos, cada dia que passa vai comer menos vai estar envolvido com as fezes dos animais adultos e vão ficar sempre encurralados pelos cantos comendo menos, gradativamente vai ficando mais fraco a cada morrendo pode acontecer o inverso às vezes você tem animais mais velhos, mas você tem, sei lá, 10 e você tem animais mais jovens, mas você comprou 100 então é possível que esses maiores tenham problemas com aquecimento porque à noite, mesmo você com a fonte de calor esses pequenos vão querer tudo ficar em cima desse grande então vai desidratar e vai perder força e pela quantidade, quem acaba sofrendo vai ser o maior então você tem problema dos dois lados possa ser que não morra, nenhum nem outro mas você vai ter a tendência dos mais velhos que são maiores, sempre está comendo mais e aí eu já dei essa dica algumas vezes e vou dar de novo você tem um animal que hoje precisa comer 40 gramas vamos dizer assim, 40 gramas da raça e você tem aí, vamos fazer uma conta redonda de 10 animais certo? então no total você vai botar 400 gramas só que desses 10 animais você tem 5 com 20 dias e você tem outros 5 com 5 dias então você tem animais assim um desse tamanho e o outro desse tamanho cada um vai comer 40 gramas e você bota lá as 400 gramas desculpe você bota lá as 400 gramas o que é que vai acontecer? esse que é maior que ele tem uma necessidade de 40 gramas ele vai comer 50 ou 55 por quê? porque o 40 gramas é necessidade e não capacidade então ele vai comer mais ele comendo mais, alguém vai ter que comer menos comendo menos o de cátido pequeno que deveria estar comendo 40 gramas vai comer 20 e um dia isso possa ser possa ser até que não faça efeito mas durante um longo processo o forte vai ficando mais forte parece que a gente está falando até do Brasil o forte vai ficando mais forte o fraco vai ficando mais fraco e aí chega lá na frente esse mais fraquinho é uma galinha que não bota ovo que demora de botar ovo aí você fica ah, mas eu criei tudo igual botei a mesma ração mas a disparidade aconteceu esse erro e aí os animais que vão comendo menos vão desenvolvendo de forma mais lenta e lá na frente você vai ver o prejuízo os problemas em relação a produção e desenvolvimento tem animais que não chegam no peso por quê? porque no início ele foi atrapalhado precisa ter uma sequência agora, Sandra eu tive uma oportunidade comprei os pintinhos agora eu tive outra oportunidade bem barato o cara ia trazer de não sei lá onde eu tive que receber o que é que eu faço? a primeira opção é separar claro a primeira opção é você criar eles dois separados é a melhor opção a melhor das ideias se você não tem a condição e tem que criar junto que esse espaço onde você vai botar ele que seja grande e que grande conforme a proporção que você vai utilizar o que tem de quantidade de animais e você vai utilizar várias fontes de calor para você garantir que todas as áreas desse local estejam aquecidas todas as áreas sendo aquecidas a distribuição dos animais vai ser mais fácil então os animais vão conseguir se movimentar de forma mais fácil sendo um local mais grande você vai colocar mais local de comida e mais local de bebida então você vai colocar às vezes o comedor um pouco mais alto para esses animais que já desenvolveram um pouco mais alto e em primeiro lugar é o primeiro que você abastece e depois você abastece em comedores mais baixos porque os mais velhos no início vão logo brigar e vão ter superioridade naquele que tem um comedor mais alto ele vai ter aí um acesso melhor à ração sem ter que ficar se abaixando e os outros você bota afastado do comedor no comedor mais baixo que aí eles não vão brigar posso afirmar que o mais alto venha para cá mas logo logo ele sai e volta porque como vai ter vários outros pintinhos ali a concorrência é grande então ele acaba voltando então é um dos manejos um dos artifícios que você pode usar para que caso você tenha uma necessidade extrema de misturar animais independente da idade vai ficar mais fácil só que tem uma ressalva aí nesse exemplo que eu dei de animais com 30 dias e 20 dias de animais com 5 dias esse animal de 20 dias se você já tiver um controle ele já vai ter tomado as vacinas virais a primeira dose ele também gera uma quantidade de fezes ele já tem uma imunidade mais alta então se tiver alguma doença rondando ele acaba não pegando mas quando você mistura com animais que nem tomaram a primeira vacina ou que ainda estão sensíveis ainda estão em desenvolvimento para começar a pegar corpo aí você tem a tendência de ter doenças nesses pequenos e aí a doença nesses pequenos acaba se alastrando muito rápido porque eles andam muito pertinho muito agarradinho come sempre muito juntinho vários outros irão pegar essa doença e aí aquele lá de cima que gerou as fezes que está com a imunidade alta acaba pegando porque tem muita ave do lado dele doente eita caramba não sabia disso beleza meu povo um grande abraço pra vocês tchau 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 tchau